Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Padel Open 2024. Como é que foi este jogo? Boa noite. Boa noite. Olha, o jogo foi muito bom. Tivemos aí pontos muito bonitos e foi um jogo, pronto, nós achávamos que se calhar viemos mais confiante, mas não foi nada disso. Apesar de termos ganho, foi um jogo, sim, desafiador. E a colega? Como é que foi? Em inglês. Português ou em inglês? Em inglês. Você pode falar em inglês. Ok, então... É ok. Então, agora, estou feliz de ganhar o grupo. Talvez no próximo jogo, então, vai ser difícil para nós a cantar, mas eu vou tentar cantar. Você vai tentar o melhor. Muito obrigada e boa sorte. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Padel Open.